Em um dos cantos, me coloque a Giovanna de Boer, pode colocar a Giovanna de Boer em um dos cantos, com dois assuntos agora em cena, às 4 horas mais 48 minutos, porque lá em Osasco hoje teve um latrocínio, né? Acabou de acontecer um latrocínio. Você disse rapidamente pra gente, Giovanna, que uma vítima estava sendo assaltada em um ponto de ônibus. Os bandidos chegaram, começaram a, acho que apontaram arma de fogo, aquela coisa de sempre, né? Não sei se foi bandido ou bandidos, mas como terminou em morte, acho que dá pra tratar como latrocínio mesmo, porque se não me engano você disse que alguma coisa foi levada da vítima. Agora, como que esse cidadão morreu? Quem morreu? Foi a vítima ou aquele segurança que eu ouvi você dizer ali? Você disse rápido pra caramba, né? Foi a vítima ou o segurança ali da região que interveio? O segurança que interveio e que, infelizmente, pode ter sido atingido, talvez, por um outro bandido. Como é que foi essa ação aí, Ogir? Foi esse segurança, viu, Joel? Eu vou pedir pro Elvis me acompanhar, porque a gente veio até um pouco mais em cima, conferir, de fato, essa história do ponto de ônibus que seria uma informação preliminar. Agora há pouco, aqui estava lotado de polícia, né? A perícia passou por aqui e aí a gente conseguiu colher mais informações. O que aconteceu? Eram, a princípio, seguranças que estariam fechando um negócio pra fazer a vigia de alguns comércios aqui da rua. Eles estavam aí com relógio, pulseira, correntinha, quando foram abordados por dois homens em uma moto. Esses seguranças de empresas de segurança são registradas, andam armados. Ele acabou reagindo ao assalto. O criminoso foi mais rápido que a vítima, infelizmente. E, segundo testemunhas, esse bandido disparou seis vezes em direção à cabeça da vítima. Foi pra tentar mesmo. Os policiais acabaram de recolher a bag de entregador desse suposto criminoso, junto com o capacete. Colheram aí material genético, tudo vai pra perícia pra tentar identificá-lo. Tá, então o próprio segurança, que estava amado aí, foi atacado pelo bandido. Foi isso que você disse, né? A segurança estava ali. Isso, isso mesmo. Ele foi a própria vítima, interveio no próprio assalto e acabou falecendo. Entendi. Veja que bandido quase nunca vai sozinho pra um crime como esse, né? Normalmente o bandido age aqui e se não tem um outro junto com ele, acaba tendo um outro pra dar guarida. O cara fica um pouco afastado ali e se precisar se aproxima e acaba atirando. Nós já vimos inúmeras vezes isso. Agora, que pena, né? Os caras estavam ali, mesmo que amados, não tiveram nem tempo pra reagir. Isso mostra pra gente o momento grave que nós estamos enfrentando, sabe? Tô lembrando aqui do papo que tive com alguns amigos nessa semana, que baseado no que a gente mostrou, vem mostrando desde segunda-feira, falaram o seguinte, pô, tá acontecendo tudo isso mesmo? São Paulo tá desse jeito? Infelizmente está. É difícil começar um programa sem uma notícia de um latrocínio. Sabe quantos crimes acontecem aqui em São Paulo? Quantos roubos acontecem aqui em São Paulo? Hã? Por hora, por dia? Um roubo a cada cinco minutos. Ó, programa tem o que agora? Quase uma hora, né? Doze roubos já aconteceram. E o latrocínio surge do quê? Surge do roubo, não é? No meio do roubo ali, alguma coisa acontece e o bandido puxa o gatilho. Foi o que ocorreu em Osasco. O que ocorreu em Osasco?